A trairagem que a gente abre, os donos da bola da Rádio Bandeirantes, por que, meu caro Baldo Vale, por que este clima de trairagem, por que João Paulo Capelani está se sentindo traído com a saída de Luiz Felipe Scolari e Filipão vai pro galo, já foi pro galo. Acho que é uma bomba, eu considero como uma bomba a grande notícia da semana, talvez aí o Filipão que, vai, dá pra chamar de, dá pra dizer que ele estava aposentado da carreira de treinador, pode ser, ele era um diretor de futebol. Ele mesmo falou que não ia treinar nenhum clube no Brasil, mas... Exatamente, né? Agora, o que fez o Filipão mudar de ideia? Fico me perguntando e repasso a pergunta a vocês, seria parte financeira? Seria o projeto do Atlético? Ou realmente o cara não consegue viver sem essa beira do gramado? Porque, acho que a função do diretor de futebol, ou do coordenador, dependendo do nível que... Ele era o coordenador, né? O diretor era o Matos. Isso. Era o Matos quem dava as cartas ali no departamento. Isso, exatamente. E que vai atrás de contratação, tudo. Eu acho que pro Filipão, talvez, isso acabou ficando pouco, pouco pelo que ele pode oferecer. Porque a gente vê, por exemplo, o Muricy no São Paulo, conversando com algumas pessoas. O Muricy, ele tem uma participação ali de um conselheiro, né? De alguém que tá ali pra assistir jogos, pra dar alguns toques. E talvez... É um trabalho que fica muito limitado, né? Isso. O Muricy não pode chegar lá e peitar geral, porque ele tem que respeitar uma hierarquia diferente, né? Exato. Ele tem que respeitar um Rui Costa, um Belmonte... O treinador. É, mesmo ele sabendo mais de bola que esses dois, ele tem que respeitar os caras, né? Exatamente. Ele não pode dar palpite quando o Rogério tava, você escala esse, escala esse. E muito menos com o Dorival Júnior, né? Então, pro Muricy, hoje, isso basta. Talvez por tudo que o São Paulo representa pra ele, pela paixão que ele tem pelo clube. E fica de bom tamanho, né? Agora, pro Filipão, isso não bastou. Talvez isso estivesse, de alguma forma, incomodando o Filipão, no sentido de... Poxa, se vier um grande clube do país, eu posso mudar de ideia. Ele viveu essa experiência de ser ali um coordenador de futebol. Pensar que o Filipão treinou, o último jogo que ele foi técnico foi na final da Libertadores, ano passado, entre Atlético Paranaense e Flamengo. Vai, que... Vai, teve um jogo depois? Dois, três, pelo brasileiro? Não lembro. Agora, isso tem o quê? Seis meses. E já bastou pra que o Filipão entendesse que ele ainda tem uma leia pra queimar como treinador, né? Que, assim, não seria minha escolha hoje de técnico, pelo que eu penso de futebol. Respeito muito a história do Filipão. Acho que o 7x1 acabou marcando de forma negativa pra uma geração que não viu tanto a boa fase do Filipão como treinador. Mas eu vejo também que o Filipão superou já essa estigma do 7x1. De uns tempos pra cá, ele acabou deixando pra trás isso. Hoje se fala muito pouco, se associa muito pouco a imagem do Filipão ao 7x1. O que é justo por tudo que ele construiu e merece o nosso respeito, né? O Filipão merece muito o nosso respeito. Acho que o Galo vai atrás da bola de segurança, de um técnico que não vai inventar muita moda. como o Kudê inventava dentro e fora de campo, né? Aquele cachecol dele lá, aquela coisa ridícula, né? Cachecol de camisa de manga curta, né? Isso, exatamente. Cada um tem a sua persona, né? Mas acho que tem isso, né? O Filipão não gosta de ficar num lugar meio tranquilo, né? Ele gosta do caos, gosta de ficar pé da vida, gosta de ficar irritado, de bufar, de comandar os caras. Acho que ele sentiu falta do cheiro da grama, do apito do árbitro no ouvido dele, pra ele bater uma boca com o árbitro também. Acho que ficou com saudade do caos. Isso. Não é mais ou menos por aí, meu caro Ramiro? É, ele também, né? Aliás, novamente, boa noite pra quem nos acompanha. Ele tinha já um pouco dessa... Tá carente pro boa noite? Não, é que eu esqueci de falar, né? Toda vez que eu for dar boa noite, tem mais uma hora e quinze de problema. Pô, desculpa, mas daqui 20 minutos eu relembro, do boa noite de novo. Mas deixou até só pra complementar essa colocação sobre o Filipão. Ele já tava meio como treinador. O Paulo Turra era quem mandava em tudo, mas o Filipão tava ali sempre como meio que um auxiliar técnico e tal. Dava as opiniões dele. Ele foi contraditório, óbvio, porque a gente até separou um trecho da entrevista que ele deu pra Nádia Mauade, lá ao GE, do Globo Esporte do Paraná, em que ele fala que não vai treinar nenhum time brasileiro. Agora, uma coisa é verdade, né? As pessoas, quando o Luxemburgo foi contratado pelo Corinthians, o colocavam como um técnico ultrapassado, né? Vamos ver se vão falar a mesma coisa do Filipão, que se torna, pela primeira vez, o treinador mais velho. Assumiu um clube de Série A do Campeonato Brasileiro. Ele já tinha essa marca e agora se torna novamente 74 anos. O Luxemburgo tem 71. Em toda a história, o Luxemburgo é o mais velho. Agora, é inegável que ele sabe conquistar títulos, e sabe ajeitar a equipe. O último título dele, se eu não me engano, foi em 2018, com o Palmeiras, campeão brasileiro. Mas é um cara que entende. Agora, essa coisa do futebol, essa novela que vive o futebol é muito legal. Eu gosto muito. Eu acho um episódio à parte. Contanto que não seja com a minha ponte preta, é uma coisa interessante, né? Porque você fica olhando. O treinador até um... O Paulo Turra deu treino hoje. Foi tudo certo. Estava tudo certo lá em Curitiba. Aí, do nada, o Felipão, que não ia assumir nenhum time, resolve... Não, acho que eu vou treinar o time do Galo. E, aliás, não é a primeira vez que ele faz isso. Ele sempre... Um dia antes, fala que não vai. No dia seguinte, ele muda de ideia. É uma convicção do próprio Felipão. E aí, do nada, os jogadores já olham... O Terans olha e fala assim... Rapaz, imagina o que está acontecendo. Lógico que ele fala em espanhol. Mas ele olha para o colega do lado e fala assim... Mas o que está acontecendo? Eu acho isso interessante no futebol. E, mais uma vez, a situação do Atlético Mineiro termina em pizza, né? O Galo, que fechou uma multa de quase 28 milhões com o Eduardo Cudê, vai lá, fala que não vai demitir o treinador porque não quer pagar a multa. Enquanto isso, o time sofrendo dentro de campo, o torcedor reclamando, o técnico foi cobrado, uma pressão absurda. Aí, de última hora, o Cudê resolve pedir demissão e, no fim, os dois fecham uma rescisão amigável. Quem sofre, no fim, mais uma vez, é o torcedor. É, e... Isso é curioso acompanhar o retorno de Luiz Felipe Scolari, área técnica, ainda mais, para comandar um velho conhecido, o Hulk, né? Ele que colocou o Hulk para ser um jogador de seleção brasileira de forma efetiva e agora terá a possibilidade de comandar o Hulk também no Atlético Mineiro. Vamos ver o que vai acontecer com o trabalho, então, do Filipão, do Luiz Felipe Scolari na equipe do Galo.